Música O que faz a doação é dia a dia, sábado, é quarta-feira E segunda-feira, às vezes, a gente faz a limpeza, né, e tem aquela despertura, não muito estragada, é isso, ou seja, assim que dá para outras pessoas aproveitarem. A gente faz essas doações para cada criança, para as igrejas, etc. Quantos quilos por semana, mais ou menos? Uma faixa de uns 80 quilos, até mais, às vezes, sobra bastante. Com essa atitude, é uma forma de não deixar o alimento estragar e ajudar a pessoa. E não estragar as pessoas que estão precisando. Essa é a forma de a gente poder ajudar. Obrigado.